Rock in Rio Rock in Rio Rock in Rio Rock in Rio Olá galera do site do Video Show Eu sou Thaís Melchior Faça Cristal na Nova Malhação E eu vou a Rock in Rio no dia 29 de setembro Pra ver o Steve Wonder Eu to aqui pra falar que eu vou nos shows do Rock in Rio Principalmente no dia 24 Que vai ter o Red Hot Chili Peppers que eu sou um fã Eu to super afim de ir, ainda não sei se eu vou conseguir Primeiro dia da Katy Perry, acho muito maneiro O segundo do Red Hot Chili Peppers na Patreon também Acho muito legal Eu to indo, se Deus quiser e der tudo certo Eu to indo naquele dia que é o último dia extra Que é o show de Amelio Quadris, voando e Janelle Tô doida pra assistir E é isso, eu aguardo todo mundo lá Vamos nos divertir porque é um evento de música incrível Vai bombar, a gente se encontra lá galera Beijo gente, bom show pra vocês Eu vou